O celular pode dar voz de prisão com a pessoa Ela vai bater nele Ela vai bater nele Ela vai bater nele Um pouco de store Um Kensington Ela vai bater, ela vai bater nele Ela vai bater nele Eu vou seطa Tem que segurar ela. Segura essa mulher, gente. Pode, pode pegar, né? Segura essa mulher, alguém tem que pegar. Moço, pode segurar, ela vai se machucar. Segura ela, arranca ela daí. Não, não é possível, gente. O Brasil é uma merda. Ninguém aqui fala pra mim que o Brasil é uma merda. Para pra mim, se alguém é um pouco popular aqui, algum consumidor, para pra mim que o Brasil é uma merda. Tá caro. Eu quero falar pra mim. Meu filho, essa porra aqui tá caro. Olha que não olha os pratos ali da cara. Eu não vou fazer a sua. Eu não vou fazer a sua orçinha. Não. Eu faço. Eu tô a linda morena pela cor. Pode wzglial dar essa cara. Me eu vou pegar pra mim todas as pernas. Não entendi. Alguém já chamou polícia? Alguém já fez alguma coisa? Eu fiz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL